Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta segunda-feira. Engenheiros de software são os funcionários mais bem pagos no Google, mostra a planilha de remuneração vazada, o salário total médio na empresa nos Estados Unidos, considerando todas as funções, foi de 279 mil dólares em 2022, o engenheiro de software mais bem pago recebeu 718 mil dólares como salário anual base, sem considerar bônus. As informações são do site Business Insider. Indicite.ob mostra movimentações significativas nas linguagens de programação mais populares em julho. Python manteve-se na liderança, mas C++ ultrapassou Java e ameaça tomar o segundo lugar do C. JavaScript atingiu sua classificação mais alta, na sexta posição. Cobol reingressou no top 20. As informações são do site Programmer. Startup de moedas digitais de Sam Altman, CEO da OpenAI, faz lançamento global, a Vorukun quer escanear a íris de todas as pessoas do mundo por meio do Orb, um dispositivo esférico do tamanho de uma bola de basquete, para criar um identificador pessoal único. Um dos objetivos é distinguir humanos de EAs online. Nos primeiros 15 anos, a oferta total do token WLD será de 10 bilhões, a Vorukun mantém cerca de 20% das moedas em circulação. As informações são do site TechCrunch. Trabalho remoto poderá reduzir em US$ 800 bilhões o valor de edifícios de escritórios nas principais cidades do mundo até 2030. Isso representa uma queda de 26% em relação às avaliações antes da pandemia. As quedas mais acentuadas são em grandes metrópoles, como Nova York e Londres. As informações são da McKinsey. Meta estaria prestes a descontinuar o Quest Pro, headset de realidade mista lançado no final do ano passado. A fabricação do dispositivo continuará até acabarem os estoques de componentes. O desenvolvimento de uma nova geração já teria sido suspenso. A empresa irá focar no Quest 3, dispositivo mais em conta apresentado em junho deste ano, com lançamento previsto para o segundo semestre deste ano. As informações são do site ZDNet. Twitter substitui seu icônico logo de pássaro e passa a se chamar X. O novo símbolo foi criado por um usuário da própria rede social neste final de semana. Linda Iacarino, CEO da empresa, disse que a nova marca irá além do Twitter e apresentará recursos centrados em áudio, vídeo, mensagens e pagamentos. As informações são do site TechCruge. Engenheiros finlandeses desenvolvem método otimizado para a transferência de energia sem fio. O fenômeno de supressão de radiação mantém uma alta eficiência, mais de 80%. A distância é cinco vezes maiores que o tamanho da antena utilizada. A tecnologia possui aplicações em dispositivos comuns, como smartphones e implantes biomédicos. As informações são do site TechSplore. Notícias extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.